Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Survival, certo? Basicamente é uma partida bem antiga, que eu joguei ela em live, tá bom? E mano, tinha um tempasso que eu tava pra postar essa partida, só que eu não curto muito postar vídeo de live, então eu vou evitando e gravando vídeo diretamente pro canal. Mas essa partida aí, mano, eu tô há muito tempo pra postar ela, eu nunca posto, então eu decidi dessa vez postar, aproveitar que é quarta, quarta geralmente é quando eu posto vídeo de live. Então, vamos postar a partida que eu joguei contra o Fred, e ela tá tipo maravilhosa, tá muito divertida, vocês vão gostar muito, eu ri pra caralho na edição, que é uma partida que eu nem lembrava mais como é que ela era, eu lembrava que ela era legal só, e daí eu ri demais, então a partida tá muito legal, e espero que vocês gostem, mano. E eu tava de Objeto de Obsessão, que era um antigo ainda contra o Fred, então eu vi ele o tempo inteiro, tá ligado? E ele tinha bambuza, e a gente counterou perfeitamente o bambuza dele, a partida tá muito legal, mano, de verdade, velho. Lembrando que hoje tem live, se vocês quiserem ver mais das minhas lives, primeiro aqui na descrição, é uma partida bem antiga, então eu tava com a webcam ainda, tava com outro microfone, outro cenário, tava tudo diferente, nem essa mesa que eu tinha ainda, então é bem diferente mesmo que tava, mas a partida tá bem legal, e é isso, mano. Então é isso, gente, bora pra partida! Certo, mano, tive uma ideia, não, deixa eu certo. Não, eu acho que eu tive uma ideia, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, não, não tive ideia nenhuma. Talvez eu tenha tido, não tive ideia não. Nada, depois eu resolvo isso. Depois eu resolvo isso. Será que hoje tem hacker? Não, velho, não vai ter hacker, mano. Muito raro. Fred, que bosta, hein? Nossa, tinha um clearzinho melhor pra eu botar. Tô brincando, Fred, é mó bom. A Sousa é mágico. Pô, mano, eu quero que dê certo, pô. Quero que dê certo. Em respeito a ele, eu vou ficar aqui esperando. Porque se a gente for ruchadinho, ele já perdeu a partida. Ah, valeu, o cara tem bambuza. Pra que que eu fui esperar esse cara, mano? Quem tem bambuza nem é gente, mano. Nossa, não pegou. Agora ele vai bloquear ali com bambuza, daí eu vou pegar a janela aqui de volta. Consegue a mim entender? Agora provavelmente ele vai pular? Não, ele foi na Ioi. Eu não sei porque... Ca... Orolho! Essa mina veio fazer aqui, velho. Faz nenhum sentido que ela... Mano, não faz nenhum sentido essa Ioi ter ido pra ele, na moral, cara. Eu ia ficar numa chase e... Supimpa. Ela já caiu a... 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 Binhoba. Me dá essa lanterna aí, de bobeira. Não, de bobeira, de bobeira, de bobeira. Vai dar, vai dar, de bobeira, vai dar, vai, 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 vai dar, de bobeira. Tá bom. Ah, eu vou bloquear a janela com bambuza, ou... Ah, eu vou bloquear a janela com bambuza. Então, eu pulo essa aqui, ó. Agora ele vai bloquear essa? Não vai, pô. Agora é só dar a volta por aqui, ó. Agora ele pula. Ah, meu Deus. Pronto. Pula aí, pula aí. Boa, boa, Fred. Boa, Fred. Agora é só eu vim pra essa janela aqui, Fred. Tá vendo? Aqui, ó. Não pega, não busca. Agora você vai pular essa aí com o bambuza, ó. Daí automaticamente... Babicuim! Automaticamente... Babicuim! Tá ligado? Tá um pouquinho rápido se você não concorda comigo, não. Tá um pouquinho rápido assim, não. Só, né, tirar uma dúvida contigo, pô. Agora automaticamente eu venho pra cá, ó. Automaticamente eu venho pra cá, tá vendo? Daí ele vai querer me dar a volta por aqui, ó. Agora ele vai pular. Pulou. Aí, ó. Agora eu vou, pego... Ah, ele vai pular de novo. Beleza. Daí agora eu fude... Babicuim! Tá ligado? Mas aí é aí que tá, cara. Nem tudo fude... Babicuim! Tá ligado? Ele vai dar o hit. Daí agora eu pego aqui a janela. Toma. Tá vendo? Ele vai errar o hit. Agora ele vai pular porque ele tem bambuza. E agora, automaticamente, eu pego essa janela aqui, ó. Tá vendo? Automaticamente. Daí eu pulo a janela. Ele pula essa aqui, ó. Daí, automaticamente, essa janela aqui que ele acabou de pular, vai desbloquear. Por que que ela não desbloqueou? Pulei. Desbloqueia aí, janela. Desbobera. Pô, maravilha. Tá aqui a cheque, hein? Não deu, não deu, não deu. Eu tinha pulado muitas vezes e a daela bloqueou. Automaticamente ele pula, tá vendo? Daí, automaticamente, eu tô há cinco minutos com ele e não fui nenhum gerador. É mais fácil, eu acho, que eu fazer um gerador enquanto eu tô em cheese do que esses caras, pelo visto. Nada contra, né? Nada contra. Ih, mané. Deu molinho, hein? Noto o game, tu mora ou não? Caraca, rala, fengue. Vai fazer game, pô, barbecue. Vai fazer game. Olha, eu vou te contar, irmão. Eu tô com uma vontade de me matar. Óbvio que no jogo, né? Na vida real, eu jamais tive essa vontade. Eu não sei quanto cai contra o Deathslinger. Daí, eu repenso um pouco a minha existência. Mas eu também não tenho vontade de me matar, não. Eu só repenso porque que eu existo, às vezes. Inacreditável esses caras, irmão. Aí, ó. Caiu, ó. Tá vendo? Você caiu, não fui eu. Pois é, foi você que caiu. Pois é. Isso é muito engraçado, cara. Eu sou nada, mano. Eu sou um idiota. Isso sim, eu... Rick, obrigado pelo sub... Pelo sub, não. Pelo... Pelo Tier 3, meu fofo. Obrigado pelo seu apoio, meu lindo. De coração, mano. Tier 3 é muita coisa, caralho. Dropei! Eu nem dropei, pô. Agora eu vou dropar. Como faz mole aqui, assim, ó. Tá ligado? Ih, ele aqui em cima, de bobeira. Dando molinho ali. Dá pra ter saído 5G. Dá pra ter segurado 5G e essa pampa ia pro YouTube. Mas não. Por que não ficar seguindo o Survivor machucado? Sendo que o Survivor nem caiu, né, Feng? Né, Feng? Eu sei que você tá ouvindo a live. Por quê? Ai, meu Feng, minha irmã, salva! Ele tem palete fake, hein? Essa palete é fake, hein, Feng? Não sei se você sabe. Não sei se você tá ligado que essa palete é fake, né? Porque você tá rodando ela com muita convicção. Mas é uma convicção dos deuses que ela tava rodando aquela palete. Ela tava muito decidida de que aquela palete era verdadeira. Impressionante, né? Morri. Não, agora. Agora morri. Automaticamente, o cara quitou. Ah, ele quitando não é a mesma coisa que nada, né? Não faz um girador mesmo. Ih, Fred, qual foi? A bronca não é comigo, não. Caramba, hein? Vai, Feng, me salva aí. Cara, que Feng boa de a lanterna, mano. Boa. Ó, dois t-bagzinhos no Fred, hein? T-bagzinhos no Fred. Toma. Agora ele vai dar o hit? Ih, não deu, mané. Morri, mané. Relaxa aqui, ó. Automaticamente é só vir pra essa janela. Aí, ó. Toma. Pula aí, pula aí, pula aí. Beleza. Daí ele pulando isso aqui, ó. Eu corro pra essa janela aqui, ó. Você consegue me entender? Você consegue entender a minha lógica? Aí ele vai, aí eu pula. Daí acabou, mano. Esse cara não me pega nem por um jorulho, mano. Jorulho, sim, jorulho. Caraca, que Feng boa de a caída. Vou fazer, gente. Logo, hit de milhões. É, não. Pior que ele deu um hit curto. Me pegou lá na cara do cara aí. Agora ele vai vir aqui, ó. Daí automaticamente eu vou pra essa... Essa barraquinha aqui, ó. Por que que eu vejo ele o tempo todo? Uau, hack. Ih, mano. Deu molinho pra ele aqui, ó. Agora tu foi rolado. Toma! Agora pula aqui assim, ó. Ih, ó. Cadê, ó? Ih, ele sumiu. Ah, valeu. Caramba, Deus. Cara bom de ô pesadelo, mano. Ih, o foda é que aqui eu tô morto. Depende. Depende, tô morto, não. Tô morto, nada. Ele teleportou aqui pra cima? Não teleportou nada, não. Eu preciso de uma palha de tibó, porque aqui não tem nada. Quer dizer, aqui eu sei que tem uma palha de tibó, que é essa aqui, né? Ah. Caraca, o cara vazou, mano. Eu vou fazer esse jam aqui então. Não sei como é que não fizeram. Caraca, não fazem gem. Mano, eu acho que o objetivo desses caras é outro. Tipo, eu acho que, sei lá, é dar mil passos no jogo. Sei lá, mano. Sei lá, é... É gastar o limite de tecla no teclado, de só ficar apertando o botão, porque eu... Eu acho que o objetivo deles é outro. Não é possível, irmão. Não é possível, Feng e Min. Não que você tenha alguma culpa, Feng. Não que você tenha alguma culpa. Até porque eu não posso analisar tua gameplay. Sendo que a minha também não é lá essas coisas. Eu morri por tua culpa, Feng. Já tinha sido 15 gente fácil. Nossa, mas tranquilo. Eu não vou te salvar não, Feng. Até porque essa parte aí não é verdadeira. Consegue me entender? Ah, você não é a Feng. A Feng é... Tá, você é a Feng. Quer dizer, você é a Feng. Ela não é a Feng. Você é a Feng. A outra? Quem que é a outra? Sei lá. Ah, não reconheci esse grito. É um grito de personagem antigo. Papo de... Essa palha já é fake. Caralho, por que a janela não pulou? Sim, janelas pulam. Valeu, Fred. Tu é então o Rambo. Valeu. Eu vou dropar essa palha. Tô falando sério, hein. Bate aí. Tome, então. O cara deu uma voada. Por que a janela não pulou? Não me pergunte, mano. Não me pergunte. O Souza ignora total o ícone dos jogadores do lado com a imagem dos personagens. Eu não ignoro, mas tem hora que eu não olho. Por quê? Porque eu jogo esse jogo há cinco anos e nunca teve isso. Então, o meu direito de ser humano, cara, é não lembrar. Que cara... Caraca, o cara pula a janela de uma forma que eu nunca ouvi ninguém pular antes, mano. Cara bom de... Oh, enganei você. Caraca, mano. Cara bom de... Enganei você. Olha, ele me enganou agora de novo, cara. Ele é muito enganador, velho. Caraca! Sabe que explosão foi essa, Feng? É porque é o gerador que tu tem que fazer ele até o final. Não é, não. Você não concorda? Ah, achei que ia ter alguém aqui, mas eu esqueci que eles não sabem. Eu esqueci. Não, nada contra. Os caras jogam bem. Eu vejo que esses caras jogam bem. Mas a questão do gen tá um pouco em falta, assim, né? Não, não que eu seja alguém pra falar de alguém, entendeu? Mano, não é? Porque tá um pouco em falta, né? O cara deu pop ali. Como que não quer nada de bobeira. Olha lá, salvaram. Vai deixar. Vem em mim, não. Vai, vai, vai lá. Rala, 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 rala. Rala, 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 rala. Ah, valeu. Tamo junto, velho. O cara vai querer chase comigo. Ainda falta dois gens pra eu fazer. Como é que eu vou fazer, hein? Caraca, gala. Automaticamente ele pula? Automaticamente eu pula, cara. Ele até desistiu, porque automaticamente ele desiste, né? Vídeos de live que eu tenho pra postar vão ser sempre quarta-feira. Nossa, eu até esqueci que existia esse negócio de acordar. Até esqueci que existia. Vem em mim, cara. Vem em mim, cara. Tu não tem mais nada a perder, não, irmão. Tu não tem mais nada a perder, não, Fred. Tu não tem mais nada a perder, irmão. Tu pode vir em mim sossegado, que agora não tem ninguém. Caraca, olha o cara dando vault, mano. Cara bom de... A pulada de janela. Que cara incrível, mano. Eu vou fazer ele me bater aqui, né? Ai! Caramba, o cara tá mais rápido do que uma... Jabiraba. Cara, o cara veio com patins, mano, ali. O cara veio com patins ali, mano, me bater. Que isso, mano? Covardia. Pula aí, mano. Pô, eu sei que tu quer pular, cara. É inevitável, cara. Tu tem bambuso, tu vai pular tudo que existe. É inevitável, irmão. É inevitável, Fred. Essa que é a questão, irmão. Ah, valeu. O cara vai ficar muito rápido, mano. Tava com o bloodlust 19 já. Me cura de bobeira, sem compromisso. Sem compromisso, sem compromisso. Não, sem compromisso. Fazendo um favor, cara, de amigo. Fazendo um favorzinho, pô. Favor, pô. Favor, favor, cara. Favor que amigo faz pra brother. Pô, valeu, mano. Achei que essa palha tinha era fake, sabia? Ah, agora você me cura. Interessante. Agora ela me cura. Eu posso com isso? Se eu me curar aqui, acabou com esse Fred, hein? Porque aqui não vai dar tempo. Meu Deus, deu tempo. Taca o pau na cara dele. Pior que deu tempo. Mas agora eu voltei pra estaca zero, né? Voltei pra estaca zero, né, mano? Esse aqui é o gancho da questão. Ih, valeu, cara. É um Deus do Mind Game. Qual foi? Ih, carai. Pra onde que eu vou agora? Pula, 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 pula. Pula, pula. Valeu, Fredão. Tamo junto, mano. Tamo junto. Automaticamente eu pulo aqui, ó. Toma. Pulei, 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 pulei. Eu vou pular, hein? Vou pular, hein? Pulei. Pulei. Agora eu pulei de novo, hein? Agora eu dei a volta. Agora eu só vim pra essa janela aqui, porque 16 segundos eles passam conforme 16 segundos são passados. Agora é só pular de novo. Pulou. Agora essa janela aqui... Fábio que... Não tá bloqueada com bambuza. Ele não espera a Dead Hard, né? Ui! Caramba, como assim, irmão? Eu espero que não seja fake. Ah, ela é fake! Ih, não tem gancho, Fred? Não tem gancho, não? Não, não me pega, não. Sai. Tô com medo. Agora, pra onde que eu vou correr? Porque esse mapa aqui não tem nada. Esse mapa aqui é inexistente de... Tá, eu tenho que correr pra cá, mas aqui não tem muita coisa pra fazer não, viu, mano? Aqui tem uma janela. E vou correr pros lugares que eu acho que é onde nascem a Hatch. Eu acho que a Hatch pode nascer ali dentro. Ela pode nascer naquele... Babicant! Naquele barraco. Se ela não nasceu aqui... Se ela não nasceu aqui... Tá. Ó aqui, ela não nasceu aqui. É claro que ela não nasceu aqui, né? É óbvio que ela não nasceu aqui. Pulou? Beleza, perfeito, perfeito. Tá. Agora ele simplesmente me perdeu. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou descer aqui e vou dar uma olhadinha nesse barraquinho aqui de bobeira sem compromisso com a verdade. Ela aparentemente tá aqui, Fred. Aparentemente, sem... Automaticamente... Automaticamente ela tava aqui, Fred. Desculpa. Ih, Fredão, de bobeira. De bobeira, Fredão. De bobeira, mano. A lenda, velho. A lenda. GG, mano. It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost